Salve minhas capivarinhas tudo bem ai? Deixem o like para fortalecer o canal tamo junto é isso mesmo o Botafogo voltou a conhecer uma derrota logo quando não podia. O revés por 2 a 1 para o Defensa e Justicia, nesta quarta-feira, 30, eliminou o time carioca nas quartas de final da Sul-Americana. Os argentinos souberam aproveitar o fator casa para derrubar o líder do Brasileirão. Nicolás Fernandes abriu o placar logo aos 15 minutos, aproveitando bobeada da defesa alvinegra. Mas o Botafogo respondeu no último lance do primeiro tempo, quando Lucas Fernandes cobrou falta, a bola explodiu na trave, tocou nas costas do goleiro Bologna e cruzou a linha antes do corte do zagueiro. O Villarvea lidou o gol de empate. Na etapa final, porém, o Defensa e Justicia voltou a ficar em vantagem com outro gol do matador Nicolás Fernandes, e o Botafogo não conseguiu repetir o poder de reação. Agora, o time argentino aguarda o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, que jogam nesta quinta-feira, 31, no Morumbi. No jogo de ida, vitória dos equatorianos por 2 a 1.